Olá, meus amores, tudo bem com vocês, menina? Espero que sim, eu estou bem, graças a Deus, eu e minha família. Então, meus amores, vim hoje, né, gravar um vlogzinho aqui de comprinha pra vocês. Espero que vocês gostem, deixa teu like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e fazer parte da minha família, tá, meus amores? E tudo vai ficar registrado aqui. E eu agradeço a Deus pelo carinho de todas vocês que estão aqui comigo, me acompanhando no meu trabalho, tá bom, meus amores? Vou estar mostrando pra vocês aqui uma comprinha da Shopee, gente, no e-fralho. E eu pedi as cores diferentes, né, e veio tudo cinza. São três forminhas, tá, gente? Eu gostei das forminhas, mas veio tudo de uma cor só. Eu queria uma cor azul, laranja, rosê e cinza. Aí veio tudo, gente. Tudo da mesma cor. Mas tá bom, né, gente? E comprei, né, esse chicãozinho também aqui pra mim, ó. É lindinho ele, né, gente? Com essas bordazinhas aqui dentro também, uns bordados. Eu achei lindo. Aí eu comprei. Custou R$10,00, minha gente. R$9,99. Mas não foi na Shopee, não, tá? Esse aqui foi eu que comprei. Eu achei lindo ele. Aí comprei que eu não tenho dessa cor. Então, meus amores, foi uma comprinha de... Também de cor métrica pra mim, né? Aqui, meus amores, eu comprei. Eu tava precisando, né, gente? Meu shampoo tava bem pouquinho e eu comprei esse shampoo aqui, né, da Palmolivo. Ele é muito bom, bem cheiroso. Nutrição extraordinária, né? Quase não saía, né, minha gente? Nutrição antes nos... E no... Suavidade. Muito bom. Que dura. Quebra, ó. Quebra tina e serum. Muito bom, hein? Falo um pouco, meia torta. Isso aqui, minha gente, é creme para cabelo, ativador de cacho, humildecente, né? Ação imediata, definição de cacho, reduzindo, reduzindo o volume e hidrata. Pentear, né? Para pentear, né? E desembarassar. Abrindo, molhado, lindo. E quando eu compro esse, gente, porque eu coloco no cabelo da minha... Ele é de cúcoa. E ele... Eu coloco no cabelo da minhas netas, que são todas cacheadas, e elas amam, né? Fica bem cheirosinho. E aqui, gente, é... Que eu comprei para mim também, gente. Isso aqui é acondicionador, né? Isso aqui é de coco, né? E ele é muito bom, gente. Muito bom. Ele é de café. Ele é de café. Ele estimula, né, no crescimento. Neogênico, óleo de café, crescimento, né? Estimula o crescimento. Nutre o bulbo, né? Capilar. Eu não sei bem falar esse nome, gente, mas é assim. Revitalização da cor. Com ação anticidante. Muito bom, gente. Ó, 100%. Muito bom. E eu gosto, né? Porque o café, ele é muito bom. E estimula também no crescimento, né, minha gente? E aí, eu aproveitando, minha gente, eu comprei também a hidratação. Eu não comprei o shampoo porque não tinha, mas a hidratação é perfeita também, né? E meu cabelo, ele é muito frágil. Ele se quebra demais. E é assim, aí eu gosto de comprar também produto de coco, de café, porque meu cabelo se dá mais assim. Também, minha gente, eu comprei esse óleo de coco. Também que é pra hidratar meu cabelo, né? Quando eu hidratar, for dar uma hidratação, eu coloco uma tampinha dessa de óleo aqui na máscara, né? Aí eu coloco e dou a hidratação. Então, o cabelo fica bom, perfeito, né, minha gente? Então, eu comprei, gente, aqui esse arrolão, né? Da Laxilas, que ele é muito cheiroso, muito bom. É, da Geovana. E então, meus amores, eu comprei também esse desodorante, né? Desodorante suave, jarmin, coco, tudo que é de coco eu gosto, gente. Né? Porque eu sei que é bom. É 48 horas, ele agindo. Muito bom esses produtinhos aqui. Eu gostei, tá, gente? Eu gosto desses produtos. Eu não vou aquilo que é muito caro, não. Eu vou no que tá mais em conta aqui, às vezes, gente. O que tá mais em conta é o melhor, né? E a gente vai atrás dos caros e termina no Cidão. E aqui, agora, esse produto aqui, gente, é muito bom. Foi R$17,00 e um quebradinho. Ele é 5 em 1. Eu gosto dele, gente. E eu comprei do grande. Durou tanto tempo, tanto tempo. Porque eu coloco mais quando eu vou, saio, né? Às vezes, eu gosto muito de hidratante. Nas pernas, nos braços, nos pés, né? Onde pega o sol, eu gosto de tá usando ele. Da Nivea, é muito bom. 5 em 1. E quem já usou sabe, né? Que ele é um suplemento, né? Completo para a pele. Óleo de amêndoa e vitamina E. Pele seca e extra seca, né? Ela é pra todo tipo de pele. Aí foi, gente. Eu comprei essa faça aqui, sorriso. Comprei esse álcool, né? Porque eu gosto de colocar álcool nas coisas também, né? E aqui, gente. Kim Limpe. Esse aqui, ó. Citro Nela. Isso é muito cheiroso, gente. Um aromatizante muito bom pra colocar na casa. Aí eu gosto de colocar também, minha gente. Isso é de eucalipto. No borrufador, né? Coloca um pouquinho de álcool. E pra tá colocando na casa, no banheiro. E é muito bom. Aí foi, gente. Comprei. Isso aqui também, né? Estouço. E comprei esse polidor de alumínio. Aí fui, né? Faltou. Aí eu tive que descer pra ir comprar, né, gente? Aí comprei esse de coco de novo. Esse sabão de entesia. Ele é muito bom também. Eu gosto muito dele. Eu uso mais pra lavar pano de prato, né? Colocar assim, na vapida. Ele é muito cheiroso. Mas eu gosto mais, gente, de usar aquele... Pra lavar roupa num tanquinho. Eu gosto mais daquele sabão líquido, né? O dragão tem outra qualidade também. Agora eu tô com vontade de comprar o IP. Pra provar, pra ver se é bom. Então eu comprei isso aqui, minha gente. Essas gotinhas aqui milagrossas, né? Pra ver se meu cabelo para. Eu tô dando tratamento nele. Ele tá molhadinho hoje. Porque eu lavei ele, gente, com folha de goiaba. Fio um chá da goiaba. Aí coloquei um pouquinho de alecrim. E coloquei um pouco de... Uma coxinha de café. E aí seis folhas de goiaba. Aí fui o chá, coei e lavei. Ele tá lavado. Quando eu sair daqui, né? Eu vou tirar, né? Esse chazinho aqui do meu cabelo, né? Esse tratamento. E vou dar uma hidratação rapidinha e lavar com o condicionador. Porque ele já tá limpinho com o shampoo. Tá bom, minha gente? Então, foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? E dê o que você achou do meu vídeo, né? Quero mandar, gente, um cheiro pra todas as minhas amigas e amigas aqui. E os novos que estão chegando. Sejam todos bem-vindos ao meu cantinho, tá bom, meus amores? E comenta, diga o que você achou dos meus produtinhos. Se você já usou também as meninas, né? Porque esses produtos, gente, nunca saem de linha, fora de linha, né? Sempre eles... Produto bom nunca sai de linha, né? Então, eu amo esses produtos. Vou terminar aqui, gente, com vocês. Pra... Tá dando uma hidrataçãozinha no meu cabelo, né? Olha, gente, como ele está. E o café, gente, ele estimula no crescimento, né? É bom, né? E o ché da goiaba também, ele ajuda também no crescimento, fortalecer. E o alecrim também ajuda também no crescimento. Então, gente, eu estou usando esses produtinhos no meu cabelo. Pra ver, né? Se ele sai do canto e se não se quebra. E o café também, junto com o alecrim, ele... Deixa o cabelo mais escuro um pouco. Aí, eu estou colocando pra... O estilo não ficar branco e ele vir escoer. Tá bom, meus amores? Tchau, tchau. Fica todos com Deus. E... É tudo isso, meus amores. Um cheiro pra todos vocês. No próximo vídeo, eu vou estar indicando umas amigas, né? Aí, que estão aqui comigo. E é tudo isso. Tchau, tchau. Fica todos com Deus.